E aí time, iniciando pra vocês mais um vídeo, certo? Hoje em dia tá mexendo aqui na nossa área da fábrica novamente Eu quero deixar isso aqui decoradinho pra gente trazer o sistema pra cá, certo? Então aqui vai ficar um ponto do sistema Mas eu acho que a parte principal vai ficar pra lá Certo? Então vamos... Tratar isso aqui, já não pode esquecer de deixar o like aí Se inscrever, pode escrever Pra dar, fortalecendo aí Essa série Certo Estamos chegando aí a 50 episódios já Hoje Vou precisar daqui de um pitão branco Ih Desse cara aqui também que eu tô vendo Desse cara aqui também É, desse cara aqui também Eu acho que é isso E também eu vou ter que ir fazendo As coisas do sistema, né? Pra trazer pra cá Porque quem não viu o último vídeo foi na Itamilapse O que aconteceu? Acabou as pedras, rapaz Estamos sem pedregulho Eu fiz o que? É... Na Itamilapse mesmo Eu coloquei aqui, ó Vou carregar Coloquei pra fazer o túnel aqui Pro... Na nossa rodovia Certo? E também Vai vir aqui pro sistema Apagar de certinho Certo? Agora eu quero fazer Mais dois Aqui, só que na parte de cima Então aqui eu fiz de um Dois Três Eu vou fazer de Dois Três Quatro Cinco Três E já tá bom Já O que eu vou fazer Aqui Que vai ser a primeira Área Certo? Vou acabar até o final Certo? Agora a gente vai vir assim Colocando concreto Branco Eu peguei bastante Ainda bem que Bastante Certo? Se eu colocar esse cara Aqui Já deu Preciso de Três, né? Três aqui Até o final E eu acho que Acho que eu vou trazer O sistema pra cá também Rapidinho Pra ficar melhor Aqui Deve de automatizar Essa parte aqui Também Colocar esses caras aqui Certinho Vai ser Meio aqui, ó Não sei É, que eu não fiz Meio não Vou fazer aqui, ó Então Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Cinco O que eu quero Certo que O objetivo É fazer o quê? Pode deixar igual Eu acho Eu posso fazer dois É, eu acho que Vou fazer dois Não, não Acho que assim Tá bom Fazer o quê? Vou fazer uma escada Aqui também Ficar mais daorinha Porque eu acho que Vou fazer a escada É, a escada Subindo assim Eu podia fazer virado Eu podia fazer virado pro outro lado Eu podia fazer virado pro outro lado Eu podia fazer virado pra lá Eu acho que vou fazer virado Pra cá Fazendo essa ponta Aqui eu vou fazer Pra cá Pra cá Pra cá Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Eu acho que vou fazer Um, três Um, três Um, três Porque aqui Vai ficar o preto Assim, então Esse cara aqui não vai ter Vai ser três É, acho que é isso Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui também Aqui também E aqui Então, aqui, ó Eu já dei uma mexidinha Básica, certo? Básica não, né? Mexidinha grande aqui, já, ó Puxar a escada E até Aqui, né? Aqui, tipo Eu preciso fazer dois aquários Certo? E outra escada Pra descer ali Só que eu não sei Se isso aqui tá no meio Então, acho que Provavelmente Aqui eu vou fazer uma Fábrica Ah, não sei Eu adoro Eu já estou bem também, né? Já dou É que aqui não vai ficar simétrico, né? Mas tava dentro Hum, o que eu posso fazer? Posso mover esse cara Pra algum lugar, né? Não, vou deixar ele aqui mesmo Então, aqui vai ficar um aquário Certo Com isso O aquário vai ficar Aqui Deixar aberto em cima E eu vou fazer o quê? Ahn Aqui vai ter a parte Nosso PC Pra ficar aqui Vai ter esses caras aqui Certo? Igual o nosso sistema Que tem lá no 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 buraco nosso lá Certo? Vou retirar esses caras daqui Que a gente não vai usar Pra agora Vou voltar pra casa Fazer só por aqui Colocar Logicamente Esses caras aqui Como o disco Tá aqui É só eu vir Colocar aqui, ó E todas as pedras Tá aqui já Né? Ou seja Agora a gente pode fazer Betão Mas eu quero fazer também Esses caras Pra lá Então Mas eu não quero fazer O crafting Ah, eu vou ter que fazer o quê? É, eu vou ter que levar Um desses aqui pra lá Pra ficar vendo Pro começo Monitor, né? Vou fazer Deixa eu marcar aqui Que a gente vai fazer Pra ficar tranquilo Já Bom, eu vou ter que fazer Fazer esse cara aqui Esse cara aqui Também Esse cara aqui Não precisa Esse aqui também não Apesar De um desse cara aqui E de outro desse cara aqui Apesar de Netherlink Mas na verdade Eu acho que tava vendo Tinha como Duplicar Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem como Duplicar Muitas Aqui Porque É Vamos Tentar Fazer Um Peraí Deixa eu ver Se tem Como Deixe Não Tem como Fazer Deixa eu ter Um item Né? Eu vou Precisa passar O quê? Passar Netherrack Do Barril Com Cano Cabo Sei lá Mecanismo De fluido Tudo Daí Eu vou Jogo ele Pra cá Certo Então É Jetstone Também Jetstone Vamos Lá Nossa Fábrica Aperta o botão Errado Gente Vamos Vim aqui Pra parte De Esse Esse Cara Aqui Esse Cara Aqui Errado Cano Ensino Tirar ele Começar a clicar Aqui Várias Vezes Eu acho Que eu vou Fazer um Pack Só Certo Daí a gente Vai Vou colocar Pra fazer A Netherite Não Não Query Shade Que Caramba Netherite Quebrada Pra Formar A Netherite Scrap Daí eu Triplico Ela E fico Fazendo Aí Unitamente Eu preciso De uma Na real Deixar Farmando Aqui Esse Cara Aqui Tempo A gente Volta E Agora A gente Vai Fazer Esses Cara Aqui A gente Precisa Do Bridge Já Tem Os Itens Desse Cara Aqui Pegar Quartz Também Colocar Um Pouquinho Aqui Pra Aqui Não Aqui Aí Eu Complico Além De Colocar Coloca O Negócio Errado Deixa Eu Pegar O Quartz Jogar Aqui Vai Dar Bastante Desse Cara Pra Gente Eu Tenho Um Pack 5 Só Fazer Esses Cara Aqui Que Falta Eita Esse Aqui Também Estão Tendo Bastante Né Colocar Esse Cara Aqui Vamos Colocar Ele Pra Esquentar Espero Eu Que Tenhamos Todos Os Itens Pra Fazer Dois É Temos Todos Esse Cara Eu Busco Diamante Fiz Dois Tranquilo Fazer Esse Cara Aqui Pronto Agora A gente Só precisa Desses Cara Aqui Que É Difícinho Mas Eu Também Vou Precisar De Um Item Que É Um Card Sim Acho Que Não Esse Cara Aqui Ele Também Que Bom Que A gente Já A gente Tinha Aqui Certo Eu Acho Que É Só Pra A gente Fazer O Controlinho Também Né Fazer O Controlinho Cadê Contro Aqui Fazer O Contro Esse Cara Aqui Oxi Eu Já Tenho Quero Fazer O Original Original Cadê O Original Esse Double Colorido Muito Chato Então Deixa Assim Fazer O Controlinho Fazer Esses Caras Que Ou Toda Demais Eu Acho a gente Não Tem Todos Os Itens Vem Aqui Fazer Esse Caras Aqui Gostou Crafting Mas Esse Cara Aqui o que é o criativo hoje só tem um cara aqui ó eu não tive fluido eu quero te fazer esse cara aqui aqui ó tem que fazer um bridge o top esse cara aqui o que mais esse cara aqui e esse cara aqui o que vai esquentar é certo e eu acho que se eu por esse cara aqui é aqui mesmo e não não vai não acho que eu tenho que o lugar ele é uma coisa assim aí que tá em cima da máquina também né e aí e aí agora foi ó tá aqui os e diz que a gente tem é certo que eu tava fazendo um grid né a fazer esse cara e aí a fazer mais um montão aqui colocar para esquentar vamos ver que esse já deu uma desse cara aqui já deu a gente vai fazer o que a gente vai pegar obsidian obsidian vamos juntar tem um cadê ele triplica que é no esmagador fábrica esse cara aqui aqui eu vou ter que jogar nesse cara aqui incrível e isso eu fico fazendo esse processo aqui e a gente tem todas a certa deve fazer um peck e se tá tendo é pausa eu concordo e aí vamos só fazer um pouquinho fazer muito não e vamos extrapolar também fica chato o game né tem que fazer o grid ainda deixa eu pegar aqui na direita vou colocar aqui mas já tem 27 é né fazer o que eu tenho um peck já vai o que eu preciso fazer esse cara vamos fazer o vídeo e esse cara aqui temos tudo e eu acho que o craft grid também é eu tô o que não fica né eu tô tendo nada de nada e esse cara aqui esse cara aqui eu acho que o resto já tem já tem mais é isso Pronto, acho que temos todos Logicamente que ele vai tá usando Esses caras aqui Pra fazer itens Ah, nossas naderex Fazer esse cara aqui Fazer só de duas Esse cara, eu vou fazer Um pack Dá pra fazer Colocar pra esquentar Fazer de diamante o resto 29 Certo, pra esse cara Fazer vários desse Os caras aqui também dá pra fazer vários Eita, acabou Agora não Esse cara aqui É só pegar esses caras aqui Olha Certo, fazer esse cara É o transmitter E esse cara aqui Que é o receiver Então vai ter que ter o que? Ter esse cara aqui Então vamos lugar no nosso sistema Colocar aqui Colocar a isca aqui Não Acho que não Vamos ir lá Onde que a gente quer colocar os itens Deixa eu pegar o pedão aqui Tá precisando Vou ir na área dessa fábrica Então não, já tá de noite De novo Olha os caras Olha os bichos Olha os homens Não, 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 não Não, não, não Vai ficar pulando Vai colocar esse cara Vamos fazer ele logo E vou encerrar o vídeo Com vocês Certo, só colocar esse cara aqui Fazer um negócio aqui Colocar esse cara Colocar esse cara E colocar esse cara aqui atrás Vou vir com um cardzinho Colocar aqui E na nossa É, nosso buraco Colocar esse cara aqui Pronto Acho que é assim Já estamos funcionando Está a trezentos e poucos metros de distância Olha lá Tá funcionando Temos todos os itens aqui Nosso PCzão lá Aqui Certo Não é isso Te vou deixando Acabar esse vídeo por aqui Temos aqui a parte do nosso sistema Vou dar uma decoradinha Pra colocar No negócio do vídeo Certo Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Fui Fui